Caralho, Menor ZS, cada lançamento é um tapa na cara Esse é o Patrick ZS, o mágico dos Mandela Eu quero o DJ do baile Pra fuder da melhor forma De volta ele taca a piroca De lado ele taca a piroca É chupada no peito e linguada na xoxota É chupada no peito e linguada na xoxota É chupada no peito e linguada na xoxota De volta ele taca a piroca De lado ele taca a piroca É chupada no peito e linguada na xoxota O DJ tá muito louco e mandou te avisar Que ele vai te empurrar Empurrar, 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 empurrar Empurrar, 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 empurrar Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Caralho, menor que é esse Cada lançamento é um tapa na carne Esse é o Patrick Zesse O mágico dos Mandela Eu quero DJ do baile Pra fuder da melhor forma De volta ele taca a piroca De lado ele taca a piroca É chupada no peito e linguada na xoxota É chupada no peito e linguada na xoxota É chupada no peito e linguada na xoxota De cobre ele taca a piroca De lado ele taca a piroca É chupada no peito e linguada na xoxota O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Obrigado.